E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Fortnite Mobile para Android, para iOS O vídeo de hoje tá top porque saiu agora pra mim aqui, pelo menos pra mim, é novidade, tá? Eu quero saber se pra vocês é novidade também, beleza? Olha isso aqui embaixo aqui, ó, Servidores do Brasil disponível Verifica sua região no menu de configurações para melhorar a experiência Ontem eu trouxe o vídeo pra vocês, não tinha isso aqui liberado pra mim Hoje eu entrei no jogo e está liberado Vamos clicar aqui em cima, tá vendo ali em cima, no canto superior, aqui não aparece eu clicando, tá? É Brasil com a mãozinha, mandando eu clicar ali, beleza? Então a gente vai em configurações aqui, vamos em configurações aqui também, tá vendo aqui, ó Brasil, 35ms, olha isso, ó, automático 35, tá? Vai passando aqui, ó, Europa, Bili, caraca, top demais galera, top demais Deixa no comentário se vocês conseguiram baixar esse jogo, quem já joga esse jogo aí E beleza, vamos formar um squadzinho aí, meu link do Discord vai ficar na descrição, beleza? Eu vou jogar aqui junto com... vou tentar formar um squad aqui, galera, aqui Ver se eu encontro brasileiros aqui no jogo aqui, tá? Eu não sei como é que faz, vamos botar aqui... Vou botar não salvar porque eu já tinha colocado lá no... Deixa eu até confirmar aqui se tá certinho mesmo, cara Tá, tá no Brasil aqui, vamos botar um voltar aqui Vem uma notificação ali de um youtuber que eu assisto, né? Acho top demais o canal do maluco Vamos lá, galera, vamos lá, o joguinho tá aqui aberto pra gente aqui Vamos colocar o que aqui, galera? Vamos colocar uns... uma dupla, vamos colocar... Vamos botar um squad logo aqui pra gente ver, galera, levar o tubarão nas costas, tá? Beleza, brota o like aí, meta de like nesse vídeo 30 likes, galera, 30 likes nesse vídeo aí Deixa no comentário também Vamos colocar um aceitaquinho enquanto tá abrindo aqui, ó Vamos colocar... preencher... Deixa nos comentários aí, galera É o seguinte Vocês vão me adicionando ali, ó Meu nome tá aí, ó Tubarão, a lenda, tá com um tio Deixa nos comentários se você... teu telefone está na lista Entendeu? Está na lista de... telefones compatíveis e você não tá conseguindo rodar Deixa nos comentários aí que eu vou mandar mensagem lá pra... Epic Games e informar que os inscritos aqui não estão conseguindo, beleza? Então vamos lá Tá esperando o pareamento aí Vamos ver como é que faz Se realmente é assim que chama o esquadrão Preencher Tá preenchendo ali, beleza? Rapaz! Moleque! Vamos com tudo! Isso aí, isso aí, ó Tem... Mas a minha galera não tá muito equipada, pá Vamos ver, ó Simples, baixou Isso aí, galera Adiciona o tubo aí, adiciona aí pra gente ficar topzera O cara tá com a mochilinha ali, ó Mochilinha, beleza Show Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Nascimento Raul O tal do Ra E dog E dog Beleza Vamos lá Um dia a gente vai aprender a jogar essa parada aqui, hein Vamos ver onde eles vão marcar ali no mapa ali Pra gente poder seguir E vamos que vamos Vamos que vamos Que a cobra vai fumar Rapaz Vamos ver onde eles vão marcar Eles vão marcar no pegueiro ou não, beleza? Ninguém marcou até agora O que que tá acontecendo? A galera tá esperando o... Chegar lá no finalzão lá Beleza Todo mundo marcou ali Beleza Vambora Quando pular a gente pula Lururururu Lururururu Ainda tem vindo um escandango pra cá, né? Nego quer treta com tuba Nego quer... Treta com tuba, mano Vamos ver, vamos ver O detalhe é... É bom falar no Discord, galera O bom é falar no Discord Mas enquanto não tem Discord A gente vai... No miudinho aqui No sapatinho Beleza Cadê a galera? A galera tá caindo aqui Aí vem... Às vezes... Às vezes dá uma estravadinha aqui, ó Digo já tá largando o... Míssel aqui, malandro Que isso? Rapaz Ih, meu jogo tá travado Não peguei uma arma, malandro Vamos pegar essa... Paradinha aqui, ó Uma madeirinhazinha Pá Opa Vambora Vamos ver aqui, ó Rapaz O tiro de porrada e bomba, malandro Ah, passou um carinha ali Eu não atirei, ó Vamos ficar daqui, tuba Se eles não vierem Vamos pra lá Vamos pegar ele daqui, ó Boa Deixa eu salvar esse camarada aqui, ó Se não vier o outro dele lá Vambora, vambora, vambora Salva lá o outro camarada lá, mané Pega aí, ó Beleza Uma kills pro tuba Vamos lá, galera Vamos lá Show A equipe é assim, malandro A equipe é assim Vai pegando as paradas todinhas aí Beleza, show Pega aí o shootzinho Boa, moleque Vamos juntar Vamos juntar, rapaziada Cadê? Eu preciso de sangue, mano Eu preciso de sangue Vamos lá Beleza, show Limpamos essa área aqui Tá bonito Ah, moleque Que isso, galera Que isso, hein Vambora Opa Tiro Aonde, 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 aonde Tô vendo pra cá, hein Vamos lá Cadê o régio da galera A gente não pode morrer agora, não, mano Eu tô Eu tô Eu preciso de De sangue, rapaziada Tuba precisa de sangue Tá todo mundo fodido de sangue, né Eles já mataram ali ele É o maluco que tá sinistro, né Vamos lá, maluco só um Beleza, show Bora Bora Vamos seguir os camaradas Vamos seguir os camaradas Equipe junta Viu aí? Salvei dois, malandro Eu vi tiro, mano Eu vi tiro Tá de lá Tiro lá, hein, galera Tiro lá, hein Olha ele que tá atirando Ele que tá atirando, mano Porra, sem vida é muito ruim, mano Sem vida é muito ruim Vamos lá Tá na safe, né Toma aqui na safe aqui Tuba já matou um Squad do mal, malandro Boa, garoto Porra, preciso de sangue, mano Vamos lá, pega essa aqui Boa Tá maneiro Vamos assim Cara Cara, a sensibilidade aqui Tá me Me deixando bolado, malandro E olha lá Caraca, tomei nas costas aqui, ó Galera Brincadeira não, malandro Ah, moleque Porra, culpade Moscão legal, né Moscão legal mesmo Acho que tá maneiro Tuvarão matou um, pelo menos Vamos lá Vamos lá, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá